Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na cidade de Volzela Ela é um conselho que faz parte aqui do distrito de Viseu É uma cidade bem pequena Eu fiz aqui umas imagens pra vocês Aqui da hora que eu cheguei da rodoviária Que era a antiga estação ferroviária E agora eu vou dar aqui um tourzinho no centro de Volzela E vou fazer umas imagens pra vocês Então bora lá comigo conhecer Volzela Que é um conselho do distrito de Viseu Música 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 Gente, tem dias que a gente sai e não dá muito certo as coisas, né? Eu saí agora pra vir aqui em Volzela Que vocês viram que eu fiz o início do vlog Mas cheguei ali no centro, tá tudo em obras A cidade é bem pequena, nem tem muita coisa pra visitar E o local que tem que daria pra visitar Que a moça falou pra mim que é muito bonito Tem que ir de carro, que é meio longe Que é tipo um local que dá pra ver ali As três freguesias Volzela Eu acho que é Oliveira de Frades E São Pedro do Sul Que é muito bonito lá Mas como eu estou a pé Então eu não vou ter como ir lá Então eu vou finalizar o vlog de hoje Aqui com algumas imagens aí do centro da cidade de Volzela Se você gostou, então deixe seu like aqui pra fortalecer o canal E eu te aguardo aí em mais um vídeo aqui Seja num vlog, num bate-papo Ou num almoço com a Malu Um grande abraço aqui de Volzela Tchau Música Música